Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma grande entrevista com um grande artista, é o Felipe Salsano, ele vai contar um pouco sobre a história da vida dele, como que foi as andanças aí pelo mundo. Felipe, obrigado por ter aceito o nosso convite, tá aqui batendo um papo com a gente, com essas obras maravilhosas que você tem aí. E aí, Jaime, prazer estar conversando com você. Beleza, Felipe. Felipe, seguinte, cara, você sabe que você tem o nome do meu filho, do meu primeiro filho, né? Porque eu sou igual o Silvio Santos, né? Silvio Santos tem 14 filhos, eu acho, tô brincando, né? Tem um monte de filhos aí. Filho 1, filho 2, filho 3, filho 4, eu tenho o meu primeiro filho, meu filho 1, chama Felipe. Depois tem o Fábio, depois o Luiz Paulo e a Lilandra, são quatro filhos que eu tenho. É, a gente tem que fazer os filhos pra poder jogar videogame com a gente depois, né? Então, é uma dica, você nunca vai ter, não vai ter parceiro pra jogar. Felipe, você está onde agora? Você mora onde agora? Eu moro em Florença, na Itália, há 15 anos já. 15 anos, você tem 16 anos, então desde um ano de idade você tá em Florença, é isso? Tô com 34 anos. Você tá aqui, eu vou falar um negócio pra você, cara. Faço um nome de formão. Eu vou falar um negócio pra você, não me entenda mal, mas tu tem uma cara de mosqueteiro. É, já me falaram o Velázquez, que era vádio. É isso aí, é, pô, Velázquez, cara. Você também, né, pode ser a D'Artagnan, né? D'Artagnan, então... Legal, é só um personagem bom. Tá faltando só uma boininha, aquelas boininhas que viram de lado aqui. E, Felipe, você iniciou, tô brincando, né, você tem uma aparência de novo, né? Mas você iniciou nessa carreira artística com quantos anos? E você é natural de onde? Eu nasci em Brasília, né? Nasci em Brasília e eu comecei, na verdade, comecei a pintar quando eu tinha 10 anos, né? O meu primeiro curso, digamos assim, meu primeiro contato com a tinta óleo foi com 10 anos de idade que eu experimentei nanquim, experimentei desenho, experimentei pastel, várias coisas com 10 anos e eu vi que tinha aptidão, na verdade, eu sempre desenhei, né? Certo. Eu não quis me colocar lá em Brasília no curso desse professor na época. Certo. E foi muito bom, abri os meus horizontes, digamos assim, né? Você lembra do nome do professor? Guilherme, eu não lembro o sobrenome, só lembro o nome. Eu tinha 10 anos, né? Então, eu fiz alguns meses de curso com ele depois e aí quando eu tinha 14 anos a gente foi, a gente viajou para a Itália e foi aí que o horizonte se abriu ainda mais, né? Em relação à arte, em relação ao meu amor pela arte, né? A sua família viajou para a Itália? Eu e a minha mãe, porque eu morava com ela. Tá. Eu morava só, eram só eu e a minha mãe, no apartamento lá em Brasília e a gente viajou para a Itália porque eu tenho descendência italiana, né? O meu avô era italiano, do sul da Itália, de Salerno. Tá. Salerno. A gente viajou para a Itália para a gente resgatar um pouco desses laços familiares, né? Porque eu tenho tio-avô ainda, tia-avó aqui ainda, tenho primos de segundo grau, etc. Então, a gente quis reatar esses laços com a família e aí eu pude ter contato com os museus, né? Pude ter contato com jardins incríveis aqui na... Aos 14 anos você foi para a Itália, você se lembra qual foi a primeira coisa que te impactou quando você chegou aí? Estou falando em relação à arte. A primeira coisa que você olhou e falou... As estátuas nas praças. Na verdade, a primeira vez eu errei. A primeira vez que eu fui para a Itália eu tinha 11 anos e depois com 14 anos eu voltei. Então, foi tudo bem... Eu era bem menino mesmo. O que mais me chamou a atenção foram as estátuas nas praças. Porque em todas as praças tem estátuas incríveis, inclusive aqui no Uffizi, que é o Museu de Florença, um dos museus mais importantes do mundo. Do lado de fora dele tem uma série de estátuas de personagens importantes da história, né? Tem Dante, tem Giotto, tem Leonardo da Vinci, Michelangelo e vários outros, né? Então, e essas estátuas elas são incrivelmente detalhadas. Então, eu ficava impressionado quando eu era pequeno, né? Porque sempre me inspirou isso. Michelangelo, você está falando ao que ele fez para o túmulo do Papa ou é o Davi? É a estátua... Retrataram o Michelangelo, retrataram o Leonardo da Vinci, retrataram o Giotto. Então, se você passar do lado de fora desse museu, Uffizi, você consegue ver as estátuas desses artistas, desses personagens importantes. Entendi. É. Mármore, né? Sim, estátuas de mármore. Inclusive, o Davi do Michelangelo ficou por séculos lá na Piazza della Signoria, que é do lado do Uffizi. E aí, depois, foi transportado para outro museu, que é a Galeria della Academia, perto da Academia de Belas Artes, onde eu estudei, aqui em Florencia. E ficou lá uma cópia, né? É. Aí, tiraram o original, colocaram na Galeria della Academia e colocaram a cópia lá na Piazza della Signoria. E a cópia é? É impressionante, assim. Eu sempre fiquei muito inspirado com isso, porque que é arte para todos os lados, entendeu? E com 14 anos você foi a passeio, voltou para o Brasil? Foi. E com que idade você falou, vou para a Itália definitivamente? Você tinha quantos anos? Decidi mesmo quando eu tinha 14. Depois dessa segunda viagem, eu passei lá na Galeria della Academia, passei nesses museus. A gente foi, inclusive, para Roma, para Veneza, Milão. A minha mãe juntava grana. Ela não tinha muito, mas ela juntava para objetivos específicos. Então, ela falava, quero que você conheça a Itália, quero que você faça inglês, porque o inglês vai abrir seus horizontes. Eu detestava inglês, eu não gostava de ir para a escola, mas ela juntava dinheiro, ela pedia desconto, ela dava um jeito dela tentar abrir as portas para mim de alguma forma. Então, me oferecer a escola de alguma forma, me oferecer o curso de inglês, me oferecer a viagem. Eu digo que é um privilégio, mas é um privilégio criado, um privilégio esculpido por ela com muita dificuldade. Muito esforço, né, assim... Muito esforço, muita dificuldade, sim. Ela foi muito visionária nesse sentido. Inclusive, ela tirou a nossa cidadania italiana mais ou menos quando eu tinha 11 anos. Porque ela falou, se você quiser um dia ir morar na Itália ou ir para a Europa, em qualquer lugar, você vai ter livre acesso. Muito visionário. Mas é meio assim, é meio óbvio, né, o Brasil em matéria de cultura artística, ele é muito pobre, ele é pobre de cultura artística. O povo brasileiro é pobre de cultura artística, não porque de propósito, é porque está intrínseco na educação brasileira. A arte sempre foi vista como uma arte menor, como uma disciplina menor na escola. Como é o berço, né, a França e a Itália, na minha opinião, é o berço da arte ocidental, eu acho que eles estão acostumados mais a enxergar a arte, a ver a arte, reconhecer e respeitar. Eu acho interessante o fato também do brasileiro ter esse, ter essa, digamos, um pouco de ingenuidade artística, porque eu tento ver um pouquinho do lado bom das coisas também. Tá. De tudo, né, a minha personalidade é mais assim, eu tento procurar também o lado bom das coisas e, mesmo no que é ruim, eu tento achar alguma pequena vantagem, alguma coisa que seja interessante. Certo. Por exemplo, essa, as pessoas no Brasil não estão muito acostumadas a ir a museus. Não. Aqui sim. Aqui as crianças, elas vão aos museus a partir de quando elas são realmente muito pequenas, elas vão se acostumando a ir ao museu. Elas têm museu do lado de casa, elas têm exposições. Então, você vê pelos livros alguns trabalhos no Brasil e você não tem a mínima ideia de onde está esse trabalho. Você vê as pinturas nos livros, né? De arte. Você vai, só que aqui você vê no livro, mas você vai no museu olhar. Tem facilidade também de pegar avião mais barato e ir num país aqui perto. Porque é como se fosse de uma cidade para outra. É, é. Então, no Brasil tem esse tipo de dificuldade também. Tem dificuldade ao acesso. Então, eu fiz, por exemplo, em 2016, eu fiz uma exposição em que eu levei várias crianças para a minha exposição e expliquei o meu trabalho para elas. Expliquei, inclusive, que eu vivo de arte hoje e que é possível. Essa era uma informação que, se eu tivesse recebido, por exemplo, quando eu tinha 14 anos, teria me aberto um pouco a mente, sabe? Que no Brasil tem essa crença de que não é possível viver de arte hoje. Se artista é miserável, né? Mas é possível. Então, assim, essa, digamos, ingenuidade em relação a conhecer, a ter contato com obras e museus, na verdade, para mim, já que eu estou aqui, já que eu fiz a academia italiana, já que eu fiz a academia russa, eu tive esse percurso e aí os italianos, os brasileiros me veem de forma um pouco diferente. Porque é algo diferente, assim, que eu estou, o fato de eu estar aqui fora e aí eu levo para o Brasil essas pinturas. Às vezes eu levo 30, 40 quadros ou 50 quadros, levo num tubo e exponho em Brasília ou exponho também em outros lugares. E eu tenho a possibilidade de mostrar para as pessoas isso. Então, eu gosto de mostrar o que eu, o bom do que eu posso, o que eu posso trazer daqui, né? Entendi. Eu gosto de mostrar para as crianças, mostrar para os brasileiros em geral, quem pode visitar a minha exposição. Então, é uma forma de facilitar esse acesso à cultura, né? Eu entendo o que você está falando em relação a pegar uma pessoa que está crua e conseguir moldar com aquilo. Ela tem que querer conhecer aquilo. Não adianta você tentar impor esse tipo de conhecimento, né? Vamos tratar isso como áreas do conhecimento, né? Essa área do conhecimento, a pessoa tem que ter um interesse. Vamos lá. Geograficamente, o Brasil é muito grande e muito diferente, né? São Paulo é completamente diferente do Ceará, Amazonas é diferente do Rio de Janeiro, é tudo diferente. Parece que são vários países no mesmo, em um grande continente, que é o Brasil. Tudo bem. Então, temos um problema geográfico, que é acesso a museus. Tem o MASP aqui em São Paulo, o Museu do Ipiranga. Tem alguns museus aqui que, de terça-feira, se eu não me engano, o MASP é de graça. É uma fila enorme, mas, enfim, é de graça. Assim, mas isso está intrínseco culturalmente no brasileiro. Primeiro que são duas formas de educação no Brasil. A educação que o Estado te dá e a educação que você recebe dos seus pais. Concorda comigo? Então, assim, se essas duas formas de educação, a educação do Estado, não contempla a arte, a cultura artística, esse território de conhecimento, então não adianta. Então, você não vai numa escola, o ensino de educação artística ou de artes visuais está sendo tirado do currículo aos poucos. Tem séries do ensino médio, nem arte tem mais no Brasil, são outras disciplinas. E os pais também não fazem os filhos se interessarem por arte. São todos. Não, não são todos. O Brasil tem 220 milhões de pessoas. Não são 220 milhões de pessoas que não se interessam por arte. Senão, eu não estaria aqui e você não estaria aí. Então, assim, a grande maioria não tem esse interesse. Primeiro que as nossas... É uma conversa aqui para a gente tentar entender essa coisa da Europa versus Brasil, né? Por que um artista, às vezes, almeja ir para a Europa e prefere ficar na Europa? Por quê? O acesso à arte é muito maior, como você acabou de falar. Você tem mais inspiração, você tem um alimento cultural. Você vai num museu, você se alimenta, alimenta a sua imaginação. Você chega, você vê um Caravaggio, você vê um Tiziano, você vê um Velázquez. Você vê. O Caravaggio veio para o MASP aqui. O Caravaggio e os seguidores vêm para o MASP. Cara, eu tive um treco, velho. Eu falei, meu, eu não pinto nada. Então, assim... É uma emoção. Você se arrepia, você fala, cara... É. Gente, eu não pinto nada. Esses caras... Aí você volta mais, né? Às vezes, decepcionado contigo mesmo, mas com mais empolgação para você criar no ateliê. Porque você... Porque o livro, a fotinha no livro, não quer dizer nada. Não transmite a sensação real de uma visita ao museu. Não, não transmite. É emocionante ver uma coisa no museu. E isso porque a gente tem pouco acesso aqui. Mas eu já vi Dali, já vi Caravaggio, já vi Leonardo da Vinci, já vi várias coisas aqui. Já fui no Museu de Arte Moderna aqui com o Michelangelo, com as esculturas de Michelangelo. Ou os moldes da escultura de Michelangelo. Enfim. Eles fizeram molde das esculturas de mármore dele e fizeram elas em gesso e trouxeram para exposições, para mostrar em tamanho real, algumas coisas. Fizeram uma coisa aqui no Museu de Arte Moderna. Então, assim, você tem opções, tá? Algumas. É escassa? É. Mas tem outras opções. Pô, gente, eu moro aqui, não sei aonde, não tenho condições de ir no Masp. Pô, tem museus aí virtuais, vários museus virtuais que você consegue fazer o percurso no museu em 3D no seu computador. Você consegue ter um site chamado Alta Definizione, deve ser italiano. Você consegue ver a Nascimento de Vênus de Botticelli, o craquelado da tinta, porque você consegue ampliar e ver aquilo. Então, assim, se você tem interesse... Sim, é o Google Arts & Culture também, o aplicativo. Google Arts & Culture. Você conhece? Não, não conheço. Já vou deixar. É, pode baixar que é incrível. Minha filha já vai pôr aqui o Google Arts & Culture. & Culture. É, Google Arte e Cultura. É e Cultura, né? É, tá. Google Arts & Cultura. É um aplicativo que você baixa e tem altíssima resolução, porque eles tiram com máquinas incríveis, máquinas fotográficas muito... Então, é isso que eu tô querendo enxergar. Então, assim, tem opções mais tabajara, mais gambiarra que a gente consegue ter acesso à cultura? Tem. Pô, vai, pô. Vê. Pô, o que mais? Nesse canal que a gente tá aqui agora, o YouTube, você quer saber da vida de Michelangelo? Tem 35 vídeos falando da vida de Michelangelo. Você quer saber da vida de Ticiano? Tem um monte de vídeo. Você quer saber da vida do Tintoretto? De... O que você quiser, cara? Velasquez, Rubens, Giotto. O que você quiser, você consegue entrar no YouTube, ver um documentário dos anos 80, documentário dos anos 90, documentário dos anos 2000, documentário atual. Um YouTuber falando sobre eles. Então, assim, se você quiser respirar e comer cultura, né, se alimentar de cultura, você consegue. Não das maneiras com tanta facilidade quanto na Europa, mas consegue. Voltando, eu disse tudo isso aí, seis horas de discurso aqui pra dizer o quê? Óbvio que sua mãe falou, vou, vamos naturalizar aqui com 11 anos aqui, italiano, porque se você ama arte e tem cidadania italiana e dá pra tirar cidadania italiana, o seu lugar é na Itália. Por quê? É o berço da arte ocidental, um dos berços da arte ocidental, quer dizer, é meio, é o caminho, entendeu? Se todo mundo pudesse fazer esse caminho, o Brasil é maravilhoso, só que berço da arte, cara, não tem comparação, entendeu? Qualquer um que ama arte, que ama a arte italiana, que ama a Renascença, que ama o barroco italiano, que ama, pô, é ainda mais Florença. Que nem fala Florença, aí é Firenze, né? Firenze, é, Firenze. Então, vamos lá, aí você foi pra morar definitivo aí com quantos? 14 anos? Ou com vinho? Fui morar, não, fui morar com 19 anos, né? 19, quase 20 anos. Não, eu decidi na minha cabeça, né? Mas vim com 19. E aí eu tinha que fazer, eu fiz um ano no Ducina de Moraes, que era uma universidade de arte de Brasília. Tá. Fiz um ano porque era pré-requisito pra eu poder começar na Academia de Velas Artes de Florença, né? Certo. E aí eu, minha mãe vendeu tudo, vendeu tudo da casa, pra poder vir junto comigo. Uma coisa que eu não falei é que minha mãe era 100% deficiente visual. Então, ela não via nada. Antes de eu nascer, ela perdeu a visão. Então, isso daí influenciou totalmente também na minha percepção visual das coisas. Porque eu descrevia tudo pra ela. Você era os olhos da sua mãe. Exato, exato. Então, todas as cores, todas as formas, ela passava. Um dia desses eu até chorei no museu, porque tinha uma menina que é cega, que ela tava passando a mão nas estátuas. E tinha a pessoa do museu que tava ajudando ela, guiando a mão dela pra ela tocar as estátuas. E eu fazia isso pra minha mãe também. A gente pedia permissão, e ela tocava as estátuas, e eu ia mostrando, e dizia, isso aqui é o rosto, isso aqui é o nariz, isso aqui é a roupa. E ela ia sentindo tudo, sabe? Eu ia descrevendo pra ela. Então, assim, foi sempre só nós dois, sabe? Que a gente morava junto, né? Então, a gente resolveu se mudar junto, com muita dificuldade. A gente não tinha informação nenhuma, na verdade, sobre como seria a Academia de Belas Artes. Eu procurava no site, mas o site era desorganizado. As informações que eu tive foram picadas. Tá. Foi muito uma aventura mesmo, a gente não tinha muita informação. Eu sabia que teria uma prova prática, eu tinha que chegar e desenhar. Ou talvez pintar, eu não sabia exatamente. Mas eu vim aqui, e ficamos até na casa de um casal que a gente conheceu no avião, que a gente não tinha nem lugar pra ficar aqui. A gente conheceu esse casal no avião, explicamos o sonho que a gente tinha. E aí, passamos dez dias na casa deles, em Roma. E eles acharam um lugar pra gente ficar aqui em Florença. A gente ficou aqui. E fomos achando outros lugares também, até eu conseguir fazer a prova. E a prova prática era desenhar uma modelo, um metro por setenta. Com dezenove anos, tinha que desenhar já a modelo ao vivo, um metro por setenta na folha grandona. E tinha uma manhã pra fazer isso, quatro horas. E no outro dia, tinha que desenhar uma natureza morta, que tinha um monte de coisa em cima de uma mesa. Papel amassado, garrafa, cubo, tudo. Tinha um monte de objeto em cima da mesa, você tinha que desenhar todos numa folha de um metro por setenta. Eu até ajudei uma menina lá, que ela tava muito agoniada, né? Mas como eu desenhava assim, com dezesseis anos, eu desenhava horas e horas e horas, até de madrugada eu ficava desenhando. Fazia desenhos de sessenta, setenta horas. Com muita paciência, sabe? Eu queria mostrar muitos detalhes. Então, assim, pra mim foi tranquila a prova, sabe? E passei, passei. Foi uma grande emoção. Academia? Na Academia de Bellas Artes de Florença. Academia de Bellas Artes de Firenze. Você já falava um pouco de italiano? Eu tinha viajado essas duas vezes aí, tinha conhecido os parentes, mas não tinha feito curso nem nada, não. Eu só cheguei mesmo sem falar e fui aprendendo aqui. Fui perguntando pros colegas, pedindo pra ser corrigido o tempo inteiro. E eu tinha um caderninho pequeno, eu escrevia vinte, trinta palavras por dia. E aí, antes de dormir, eu memorizava. E aí, no dia seguinte, eu lia as do dia anterior, lia as da semana, entendeu? No fim da semana, e aí eu ia memorizando palavras e verbos, etc. Isso se chama vontade. Você tinha vontade. Sim, muito foco. Total, total. Curiosidade, essa Academia de Bellas Artes, ela era paga ou ela é pública? Ela é pública, mas tem que pagar uma quantia, sabe? Era, com desconto, era, eu acho que mil e quinhentos por ano, negócio assim. Euro, mil e quinhentos anos, mil e quinhentos euros por ano. Por ano, é, é. Mas é assim, é... Não é muito, né? Não, é pouquíssimo, na verdade. Pra Europa, pro nível da Europa é pouco. É pouquíssimo. As academias aqui, tem a Angel Academy, a Florence Academy, a Academia Russa, que foi onde eu estudei, é Florence Classical Art Academy, é a Academia Russa. Elas cobram entre 30 e 15 mil euros por ano, você tem que pagar de uma vez só. Cara, 30 mil euros... Não divide. É... Entre 30 mil euros e 15 mil euros. Pra eu estudar na Academia Russa, eu demorei anos, eu juntei dinheiro e demorei anos pra pagar. É... Foi muito complicado, assim. Eu fui juntando, fui pensando, porque na verdade eu conheci, depois que eu me formei na Academia Italiana, Certo. Eu conheci a dona da Academia Russa na Academia Italiana. Ela falou, eu tenho uma academia aqui. Eu falei, você tem uma academia? Ela tinha 35 anos. Eu falei, você tem uma academia? Ela falou, sim, eu sou dona da academia. E aí eu fui lá visitar a Academia Russa e virou o meu segundo sonho, conhecer essa Academia Russa, né? Conheci, tinha modelo, tinha desenhos incríveis. Os trabalhos russos são impressionantes. São, são, são. Desenhos, pinturas e... E aí eu tive esse segundo sonho, né? De estudar na Academia Russa, mas passou um bom tempo pra eu conseguir fazer. Tem muita diferença de métodos Academia Italiana e Academia Russa? Qual que é a grande diferença, assim? O que que... O russo fica com a varinha batendo na sua mãozinha? Vai... De querer não. Vai consertar o exercício? Não, eles nem falam, não. Só batem mesmo. Sério? Você tá zoando. Eles falam em russo. Eu não falo russo. Então, tinha, tinha tradutor, só que a tradução de termos artísticos, por um tradutor que não fala, que não é artista. Aí traduz do italiano, traduz do russo pro inglês, nem pro italiano. A gente tá na Itália, a Academia é em Florença, mas ninguém falava italiano, nem os professores, nem os tradutores. Era um tradutor russo que falava o inglês meio quadrado. Então, os professores não costumam explicar muito. Os russos, assim, eles têm uma forma... Pelo menos na minha academia, né? Em São Petersburgo, eu não sei exatamente como é, porque tem academia russa fortíssima lá. Tá. Mas, assim, eu tinha essas aulas e eles demonstram no seu trabalho por uma hora, passam uma hora fazendo. Às vezes, passam até duas horas desenhando no seu desenho. Tá. E você vai observando o método. O método é tão complexo que só observando você não consegue entender. Só explicando você também não consegue entender. Demora muito tempo pra você conseguir entender. É muito complexo mesmo. É uma visão tridimensional que eu acho, sinceramente, que os artistas, até o século XIX, tinham essa visão tridimensional das coisas. Tá. Você desenha, que é bidimensional, mas você olha como se estivesse esculpindo, como se você estivesse entendendo as formas de forma redonda mesmo, como se você conseguisse tocar. Eu conversei isso ontem, inclusive, com um aluno meu de aula presencial. Eu não sei quem me... Eu li, enfim, há muito tempo atrás, que a pintura são cores... Tá, legal. Começa com o desenho, que é a base da pintura. Desenhos são linhas. Mas o artista, ele não pode enxergar linha. Ele tem que enxergar volume. Ele tem que trabalhar com o volume, a questão volumétrica das coisas. Ele pensa em volume, em luz, sombra, profundidade. A linha é só um delimitador. Você delimita ali o que você vai fazer, mas você não pensa em linha, você pensa em volume. É mais ou menos isso, né? É, exatamente. É a noção de forma. A forma é um conceito. Tá. A forma tem um começo, tem um final. E aí, normalmente, ela é horizontal, arredondada, vertical, arredondada, diagonal. Então, você tem que imaginar o movimento de todas as formas, que entra, sai. E, às vezes, são microplanos. Microplanos no rosto, na boca, nos olhos, no nariz. Isso aí também, eu ensino tudo isso também, porque eu dou aula, né? Então, eu ensino esse método também, e o método italiano, né? Cara, a gente tem muita coisa pra falar aqui, hein? Ó, Belas Artes de Florença. Quantos anos você ficou em Belas Artes de Florença? Eu fiz quatro anos na Academia de Belas Artes. E dois anos na Academia Russa, que eu pulei o primeiro. Lá, normalmente, são três anos na Academia Russa, eu pulei o primeiro, porque eu já tinha experiência, né? Formação, tá, é. É, já tinha formação. E hoje, você acha que sua arte, ela tá mais, ela tá mais russa, ela tá mais italiana, ou ela tá mais Felipe? É bom a gente se distanciar um pouquinho também dos professores, né? Porque a gente precisa ter o nosso, criar a nossa linguagem. Você cria a sua linguagem, depois que você consegue se distanciar dos professores, e você consegue aplicar também, inclusive, algumas coisas diferentes do que eles dizem. Então, eu, na verdade, sou uma junção do que eu aprendi na Academia Italiana, do que eu aprendi na Academia Russa, do que eu aprendi com outros mestres também americanos, fiz workshops, e da minha experiência durante esses anos, né? Porque entre a Academia Italiana e a Russa, passaram-se oito anos em que eu pintei sozinho. Eu fui, eu viajei para os Estados Unidos, tive aulas de workshop de paisagem, tive uma formação bem diferenciada, assim, com muitos pontos diferentes, né? Muitos artistas diferentes e visões diferentes. Então, eu juntei essas visões, juntei esses pontos de vista dos artistas com quem eu estudei, e criei a minha forma de trabalhar. Eu não sei dizer exatamente para que lado eu estou, eu estou no meu lado. E quando você... Ah, você dá aula aí? Sim. Dá aula para italiano? Mas é online também. Online também? Sim. Você tem um curso online? São aulas particulares online, usando o Google Meet, e aí eu compartilho a tela e corrijo no Photoshop, a gente vai conversando, eu também demonstro, e aí são... Agora são aulas particulares, mas eu estou gravando aulas também, vídeo-aulas, né? Tá. E você dá aula para italianos e brasileiros, ou qualquer... Italianos, brasileiros, tem Uruguai, Portugal, Estados Unidos, pessoas de vários lugares. Normalmente as pessoas me encontram no Facebook ou no Instagram, e aí me escrevem e eu organizo as aulas, ou comercializo também os quadros. Normalmente é através da mídia social. Você hoje é mais... Quantos por cento você é artista, quantos por cento você é professor, do seu tempo? Ah, eu sou totalmente artista nesse sentido, assim. Para mim é muito importante separar o lado do professor ou do artista e... O que eu pergunto é... Eu entendo em relação ao tempo, né? Em relação ao tempo, eu dedico muito mais tempo à pintura que ao ensino. Para mim isso daí é fundamental. Ter tempo para pintar muito, fazer a minha produção e conseguir ensinar também. Mas eu não quero que o ensino tire o meu tempo de pintura, porque ele é a parte mais importante. Pessoal, quando você vai procurar um professor de artes, tem professor que estudou para ser professor, e tem professor que é profissional na área e também dá aula. São duas diferenças, né? Às vezes você pega um professor de qualquer disciplina que ele fez faculdade e estudou para te dar aula, mas nunca exerceu a profissão. Nunca. E tem professores que exercem a profissão, fez faculdade para dar aula e é profissional na área. Esse é o cara que tem o conhecimento empírico e conhecimento científico. Ele tem aquele conhecimento que, meu, esse quadro aí está lindo e tal, mas nas galerias não vai dar certo. Por quê? Nas galerias eles estão pedindo isso, isso e isso. Esse quadro é bom para tal lugar, tal região. Esse tipo de arte que você está fazendo agora, no momento, no Brasil, não funciona. Ou funciona, ou não sei o quê. Esse conhecimentozinho da parte comercial, da parte de materiais, porque você pega uma coisa meio encaixotada quando o cara é só formado e só te ensina aquilo que ele aprendeu na faculdade. Você pega um negócio encaixotado. Tinta óleo, tinta óleo aqui, pincelzinho aqui. Ah, não, tem uns esqueminhas aqui na tinta óleo. Tem gente que usa isso, tem gente que usa aquilo, tem gente que faz aquilo. Como que faz para secar? Ah, secante disso, secante daquilo, não sei o quê. O cara que trabalha na área, ele traz um conhecimento já mais aquele... O cara ralou muito, entendeu? E o importante, quem é profissional na área e pinta todos os dias, é que ele também vai crescendo como profissional e como professor. Então, depois de 10 anos, ele vai estar sabendo mais do que ele sabia há 10 anos atrás. O cara que só dá aula, apesar de aprender com os alunos, ele só vai estar naquele conhecimento lá, base da faculdade, do curso, dos cursinhos que fazem, pronto, não produz. Tem gente que só dá aula, só dá aula, só dá aula. É ótimo, é. Mas se você vê a primeira aula dele, 10 anos depois, e vê a outra aula, é praticamente quase a mesma coisa. Até menos tempo. Não é verdade? É, sim, até menos tempo. Porque não produz. É sim, tem a diferença entre o professor e o mestre. O mestre tem total ciência das técnicas e, inclusive, da venda. O mestre é um profissional um pouco diferenciado do professor de arte. Por causa dessa experiência que você citou, é o estudo no ateliê. Você vai no ateliê do artista, você vê os trabalhos, você conversa também sobre a experiência que o artista teve em outros países, ou conhecendo outros mestres de países diferentes. É uma série de vantagens, digamos assim. É, eu acho assim, quem não sabe nada, para quem não sabe nada, uma pessoa que não sabe nada, que, ah, eu vou escolher o curso com o mestre, que cobra lá, vou dar um exemplo aqui no Brasil, cobra 500, 600 reais, ou com o professor que cobra 150 reais. Pô, começa com o professor que cobra 150 reais, 200 reais, começa a comer essa cultura, começa a entender a arte, começa a trabalhar. Você viu que é aquilo que você quer? Aí você evolui. Aí você vai para outros cursos que te trazem mais conhecimento, mas te tornam um profissional melhor, te torna um profissional, tá? Aí você vai fazer um curso com o mestre, vai fazer uma faculdade, para ter um diploma. Aí vai viajar, fazer workshops, enfim. Aí você começa a evoluir. Acho que todas as áreas ali, não estou desmerecendo professores não, tá, pessoal? O professor é muito importante e tal, mas tem gente que só dá aula, tem gente que só dá aula e não pinta, não tem uma produção pessoal, artística, de vendas. Porque, assim, às vezes, eu já conheci muita gente da aula e tal, aí eu não vendo meus quadros, eu pinto para mim. Essa pessoa nunca, desculpa, mas nunca vai ter, na minha opinião, tá, a experiência suficiente, porque ela vai estar sempre contando com a opinião dela, não com a opinião das pessoas que compram, que adquirem as obras dela. Porque eu acho que o artista não pinta para ele mesmo, o artista pinta para um terceiro, dar uma opinião ou até comprar. Você concorda, Felipe? O que você acha? Ah, eu concordo em parte, porque você está sempre submetido à opinião das outras pessoas, sim. Sim. Mas a opinião das outras pessoas não tem que te influenciar totalmente. Não tem que te influenciar demais. Então, às vezes, é até perigoso escutar opiniões demais. Não, mas... Você precisa selecionar, é importante escolher o mestre, e selecionar quem vai ser essa pessoa que vai te dar as informações. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu quis dizer não é a opinião de crítico ou do mestre, é a opinião do mercado, né? É o que o mercado... Também. É o que o mercado te diz. Por exemplo, eu pintei... Quando eu falo, ah, eu pinto para mim, quando eu falo pinto para mim, não é pinto para a minha opinião, eu pinto para mim, para eu não vender. Eu guardo na minha casa os quadros. É isso que eu quis dizer quando eu falo, que a pessoa fala, eu pinto para mim. Se você pinta para você, para você pendurar na sua casa, você está agradando para você. É isso que eu quis dizer. Tem gente que pinta para ela. Não visualmente falando, mas comercialmente. Então, se a pessoa pinta para ela e deixa na casa, eu não vendo meus quadros de jeito nenhum, são meus filhos. Ah, legal. Parabéns. Então, vai chegar um momento que você vai pintar 40 telas, você não vai ter mais onde pôr tela, porque elas vão embolorar, vão estragar, se você deixar guardado. Você vai parar de pintar, então você vai parar de produzir. Você deixou de ser aquele artista produtivo. Quando você pinta para os outros, para vender, para o comércio, você, para exposições, enfim, depois tem prêmio e aquisição, whatever, mas você pinta para ser um artista profissional. Você está pintando para os outros, aí você comercializa a sua obra. Você automaticamente tem que pintar mais. Então, você está fazendo a máquina girar e você está aprendendo mais com isso. Então, depois de 10 anos, você pintou 5 mil obras, mil obras, 100 obras, não interessa. Agora, quando você pinta só para você e guarda os quadros para você, você não tem o feedback do público que adquire suas obras. E sem esse feedback, você não se torna um artista maior, melhor. Com certeza. Não estou falando de opiniões. Precisa desse feedback, inclusive, para você entender o que vende e o que não vende. Qual é o seu trabalho que é vendável, qual é o seu trabalho que não é vendável. Porque a gente precisa se alimentar também, a gente precisa pagar contas, etc. Tem boleto. Tem boleto, é. Então, entender também o que é mais fácil de vender, o que é mais difícil, é também interessante. E aí, para isso, você tem que se jogar, você tem que expor. Eu sou uma pessoa muito criteriosa. Eu sou muito exigente comigo mesmo. Certo. Então, eu sempre fui muito exigente também com os professores que eu escolhi. Eu estudei com um mestre aqui também, aqui em Florença. Enquanto eu estava fazendo academia, eu ia ter aulas com esse mestre. E ele... Na verdade, eu conversei com ele, eu falei, ó, meu sonho é aprender. Na verdade, os artistas que sempre me influenciaram eram Caravaggio Velasquez, Armatadema, Waterhouse, Winterhalter, artistas Jérôme, por exemplo, Rambran, eu falei, eu gostaria de pintar como essas pessoas. Você pode me ensinar? Ele falou, olha, eu não sei pintar exatamente como eles, como você está me pedindo. Eu não sei. Mas eu sei teoria de cores, eu sei explicar, sei te explicar exatamente como funciona a mistura para você pintar, eu vou te ensinar a pintar. Dali, você vai seguindo para uma direção que você quer. E aí eu falei, não, então eu não quero não. Eu estava, eu tinha tanta certeza do que eu queria que eu recusei, mas depois eu cheguei em casa e minha mãe falou, você tem certeza que você quer recusar mesmo? Porque ele não vai te ensinar o estilo que você quer, mas ele vai te ensinar tantas coisas que eu acho que vai ser útil. Eu voltei nele e resolvi aceitar. E eu descobri que ele é um grande mestre, ele me ensinou a pintar realmente e a partir do que ele me ensinou, eu consegui me aproximar do que eu sempre quis. Mas foi graças a ele. Foi graças a ele que eu consegui evoluir nesse rumo, no rumo dos artistas mais clássicos que é o que eu queria. Apesar dele ter a pincelada mais solta, incrível, incrível mesmo assim, mas ele tinha a pincelada mais solta, eu trabalho com a espátula, inclusive, e era um pouco diferente do que eu buscava, mas foi um grande ensino. E saber escolher o mestre é muito importante. Isso é um pequeno conselho para os estudantes de arte, né? Você precisa ver o resultado, os trabalhos da pessoa que está te ensinando. não é um curso, não é só um curso de arte. Ah, vou lá porque aqui na esquina tem um curso de arte. Não. Se você não souber os trabalhos que a pessoa está fazendo, se você não souber nada da história da pessoa, se a pessoa não quiser mostrar os trabalhos dela para você, eu já tive alguns professores que não queriam mostrar. Isso daí não é bom. Então, é bom você escolher o mestre, você quer pintar, você quer absorver tudo que aquela pessoa tem para te oferecer. então você precisa conhecer o trabalho dela. Por isso que na mídia social você coloca os seus trabalhos e a pessoa sabe exatamente o que você faz. Então, é mais fácil você ser procurado, por exemplo. Hoje está bem democrático, né? Essa coisa do... Por exemplo, você vai no meu Instagram, você sabe, você vai lá ver vários trabalhos meus de outros temas, mas você sabe que eu sou... A minha especialidade é pintar indígenas. Pô, o cara pinta indígenas, é técnica completamente diferente da sua, enfim. Você vai no Instagram do Felipe, pô, ele tem um estilo mais clássico, um estilo assim, um estilo assado, tal. As pessoas conhecem você. Então, pô, eu quero encomendar um quadro ao estilo do Jaime ou ao estilo do Felipe. Então, ah, eu queria mais o estilo do Felipe. Então, a gente sabe, inclusive, fazer a encomenda de quadros com você. Exato. Porque você tá... É o seu portfólio. As redes sociais hoje são os portfólios. A rede social, ela tirou o atravessador. Antigamente, existia um atravessador, que era o cara que te representava pras galerias. Levava o seu trabalho pra duas, três galerias, e você falou, eu vou te deixar famoso. No Brasil, ele pagava cem reais no seu quadro, vendia o seu quadro a mil, a galeria revendia cinco mil. Aí, tá, depois de seis anos, você comendo cachorro quente, você ia ter um quadro valorizado, mas você ficou cinco, seis anos dando lucro pra um atravessador e dando lucro pra uma galeria. Hoje em dia, não. O artista faz o quadro, na rede social, ele não vende nem por cinco mil, nem por cem reais. Ele pode vender por dois mil e tá lá atingir todos os públicos e ter seu trabalho divulgado, mais acessível, né? Você vende muito pelas redes sociais ou é... Você tem alguma galeria aí que trabalha com suas obras? É... Eu trabalho, trabalhei com galerias, mas eu faço mais um trabalho sozinho, digamos assim, nas redes sociais mesmo. E quando eu organizo exposições, normalmente eu faço grandes exposições em Brasília. Tá. E eu tenho um público muito brasileiro que compra mesmo os quadros. Certo. Tem pessoas italianas também que adquirem, mas tem um grande público brasileiro mesmo. Tá. Sim, e aí eu normalmente vendo por essas... Pelas redes sociais, né? Pelo Instagram, pelo Facebook, ou... Eu expus em... Numa galeria americana que depois... Depois fechou, teve um problema, mas eu fui lá um tempo e... Fiz uma... Uma viagem longa que... Eu fui pra muitas galerias nos Estados Unidos, né? Foram 500 galerias em 15 cidades diferentes em 20 dias do leste ao oeste eu fui pegando o Greyhound Bus, que é aquele... É um ônibus, né? Então, fui atravessando os Estados Unidos de ônibus mostrando os meus trabalhos pras galerias e eu fui entendendo o que cada galeria também queria, o que eles procuravam, né? Era um... Era um outro sonho que eu tinha, né? Procurar essas galerias e tentar ter um contato com elas. E aí, pra isso, eu... Pra conseguir ter esse... Pra conseguir fazer essa viagem, eu tive que juntar um dinheiro e eu dava panfletos, né? Nas ruas aqui. Eu ficava na rua dando panfletos na porta dos restaurantes. E... E aí fui, digamos, adquirindo um... Uma forma de comunicar, né? Com pessoas que eu não conhecia. Fui falando inglês, italiano... Explica pra mim, hein? Essa parte do panfleto que eu... Que eu ainda não entendi. Você dava panfleto nos Estados Unidos ou na Itália? Na Itália. Pra juntar dinheiro pra ir pros Estados Unidos. Mas o que que tava... O que que tava escrito nesse panfleto? Era panfleto do... Era panfleto do restaurante. Então eu trabalhava na porta do restaurante. Agora entendi. Você tinha... E dava panfletos como trabalho pra juntar dinheiro. Tá, eu... Porque assim, pareceu que você dava panfletos pra convidar alunos pra seu curso. Sim, eu... É... Acho que eu... É. Mas então, você era... Você entregou panfleto, você fez bicos pra poder juntar uma grana. Foi. E por um bom tempo. Por um bom tempo. E... Então... Eu juntava grana pra ir pra Academia Russa, pra fazer a Academia Russa um dia. Foram nesses oito anos de pausa entre a Academia Italiana e a Academia Russa. Porque chegou um momento em que a minha mãe voltou pro Brasil. Certo. Então, em 2011, quando eu terminei a Academia Italiana, eu tinha que ir trabalhar aqui. E aí foi a parte difícil, porque eu dava panfletos pros restaurantes. Eu trabalhava nos restaurantes, foi garçom também. E aí eu tinha que pagar minhas contas, comprar material, pintar, e trabalhar entre cinco e dez horas por dia nos restaurantes, ao ar livre. E no frio, no inverno, no sol, do verão, que é absurdo. E aí eu fui conversando com as pessoas e fui compartilhando esse sonho de ir pros Estados Unidos e conhecer galerias em cidades diferentes. Então, é aquilo que eu tava falando no começo, sobre o que a minha mãe me ensinou, né? Essa dificuldade, esse esforço grande pra poder alcançar sonhos e alcançar metas. Muita gente vê aí, em Florença, né? Deve imaginar, pô, veio de família rica, tem cidadania, não precisou ralar. Mas aí você, tem um ditado aqui no Brasil que é assim, ó. É fácil ver as pingas que eu tomo. É, né? Você vê as pingas que eu tomo, mas os tombos que eu levo depois ninguém vê, né? O pessoal vê a cachaça que eu tomo aqui, mas os tombos que eu levo depois ninguém vê. Quer dizer, os tombos que a gente leva ninguém vê, só vê você depois. Pô, comprou um carro? Você tá rico? Você foi pros Estados Unidos? Tá rico? Você tá rico? Então, assim, a gente, se você rala e consiga alguma coisa, tá rico. Se você não consegue nada, é vagabundo. O artista não consegue nada nessa vida, não sei o quê. e a gente sempre leva esses nomes aí, esses julgamentos, porque é natural, né? É natural. As pessoas, algumas pessoas querem ver você crescendo, subindo, e outras te julgam assim. Mas, assim, o importante você falar isso aí é que nada vem de graça, né? Não existe almoço grátis. Tem que ralar, tem que ralar. Tem que ralar pra chegar aí. Pelo pouquinho que você contou, você deve ter sofrido pra caramba aí, né? Porque um estrangeiro, passar necessidade num país estrangeiro é muito difícil, né? Porque você já tem... Imagina uma pessoa, eu vou dar um emprego pra um italiano aqui ou pra um brasileiro, artista, que não sei o quê. Pô, eu prefiro dar emprego pro italiano. Aqui no Brasil seria o inverso. Você vai dar emprego pra um brasileiro que fala sua língua, você vai dar emprego pra um cara que não entende nada do português ou fala um pouco e tal. As pessoas vão preferir dar emprego pro brasileiro. Então, assim, existe essa coisa, né, de estar no estrangeiro e sofrer com isso, né? Você sofreu muito com isso? Demais, demais. Era muito complicado, mesmo porque o ambiente de restaurantes aqui é bem sacana. O pessoal é bem sacana, porque, assim, a Florença é um lugar que vive de turismo e eles querem o tempo inteiro receber turistas e vender a própria comida, etc. Tem muito restaurante, muita competição e os italianos não querem fazer certos tipos de trabalho, assim. É mais difícil achar um italiano dando panfleto, por exemplo. Entendi. Tinha pessoas de países diferentes e eu notava que as outras pessoas também que davam panfletos davam sem vontade. Não viam aquilo como um trabalho real. Eu via como um trabalho real, então dava 110% de mim naquele trabalho. Entendi. Eu queria chamar a maior quantidade de clientes para o restaurante para poder viver melhor aquele momento, mas era muito difícil mesmo assim, porque os chefes dos restaurantes, muitas vezes, não todos, obviamente, porque eu trabalhei em restaurantes diferentes, mas muitas vezes são pessoas que exploram muito, muito. Tá. Então, não tem um nem aí se você está desmaiando por causa do calor. Não querem te dar... Você pode tomar água, mas alguns te dão um pãozinho depois, outros não te dão nada. Entendeu? Eu tive que pedir para o chefe me dar um sanduíche, um panino. Depois do trabalho, eu falava, me dá um sanduíche depois do trabalho. Ele, não, não, não pode comer, não. Eu vi um monte de pão sendo jogado fora. Eu falei, pô, me dá um pão aí. Entendeu? No inverno, estava com o pé molhado, estava debaixo da chuva. Às vezes, tinha um guarda-chuva lá ou eu levava, mas assim, estava muito frio. O meu casaco pareceu um Papai Noel, assim. Eu sempre fui magro que nem um palito. Eu pesava 60 quilos dando panfleto e tinha um casacão enorme que não bastava. E eu morria de frio dentro, porque depois de 5, 6 horas no inverno de 3 graus, 4 graus, e talvez chovendo com o pé molhado, você está quase desmaiando de frio ou quase desmaiando de calor, porque faz 40 graus aqui. Então, tinha que beber muita água. E aí, enquanto isso, a pessoa, oh, 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 entendeu? A pessoa reclamando para você ser mais rápido, para você ser mais ágil, para você fazer melhor o trabalho. E eu resolvi pegar esse trabalho. Uma vantagem que tinha é porque não tinha contrato. então eu poderia, por exemplo, viajar para algum lugar. Eu poderia juntar esse dinheiro, viajar para os Estados Unidos para poder mostrar meu trabalho para as galerias. Podia, talvez, eu fui para o Egito, fui para o Marrocos, conseguir tirar uma semaninha. Eu, como eu trabalhava bem, o chefe, mesmo sendo duro, confiava em mim. Falava, oh, tudo bem, depois você volta aí, vamos botar uma outra pessoa no seu lugar. e aí eu consegui ganhar a confiança desses chefes para poder viajar, voltar, sem problema, e no momento que eu queria. Então tinha essa liberdade, digamos assim, porque eu falava, oh, vou botar uma pessoa aqui para me substituir e um mês de viagem nos Estados Unidos, depois volto. E aí o chefe confiava e gostava de mim, porque eu trabalhava bem. Gostava do meu trabalho, mas não me tratando bem. Eles eram grossos, tinham a confiança de profissional, mas era grosso com você. Não tinha aquela humanidade, aquela coisa calhenta, que o brasileiro tem aqui. O brasileiro tem um pouco mais de empatia. É, alguns chefes eram gentis, outros realmente eram terríveis, gritando, etc. Então é um ambiente bem caótico. Então é difícil até se adaptar, você sendo estrangeiro, tem inclusive, em relação aos brasileiros, tem menos xenofobia, digamos assim, mas em relação a outras pessoas tem. Mas até pelo fato de talvez você, a pessoa vê que você está aprendendo italiano no começo, que você fala uma palavra com a voz um pouco mais baixa. Com vergonha, né? Você não está tão seguro daquela frase que você está falando. A pessoa já te corta, te quebra, entendeu? Não é simples, assim, não é fácil. Mas você, com esse foco, com essa vontade, você atingiu o seu objetivo, né? Sim, inclusive com a qualidade do italiano. Aprendi muito bem e agora eu falo muito bem. Durante esses anos, eu fui aprendendo bem, mas assim, eu tinha foco total em aprender o italiano muito bem para eu não ter esse tipo de coisa. inclusive uma mudança que eu tive é aumentar um pouco o meu tom de voz para não parecer, não parecer, né? Quando a pessoa tem a voz mais baixa, pelo menos aqui na Itália, é visto como uma pessoa meio insegura e aí eles são mais... Ou a pessoa te ignora ou fala, ah, é? Meio assim com aquela cara que está me atrapalhando, entendeu? É uma pequena diferença de cultura que acaba deixando a pessoa que está aprendendo italiano meio nibir. sinceramente. Entendi. Então, no meu caso, eu tive que... É meio que botar uma armadura nesse sentido, entendeu? Ser forte. Essas suas viagens para os Estados Unidos trouxeram frutos? Sim, sim, porque... Eu expus duas vezes lá nos Estados Unidos e levei os quadros enrolados para lá, né? E vendi também alguns quadros, não todos, né? Porque eu tive um erro de colocar os preços um pouco mais altos que o que eu achava, que o que a galeria queria, mas também foi um erro da galerista que ela podia ter me explicado um pouco melhor. E aí, eu vendi alguns quadros, mas poderia ter vendido mais. Mas, assim, foi uma experiência incrível porque eu pude ir para lá e ver como é. E eu entendi também que as galerias americanas, elas são muito de acordo com o geral, né? A maioria das galerias que eu fui, eu fui em 500, né? Realmente. Porque tem, por exemplo, lá no New Mexico tem 300 galerias numa rua só. Entendi. New Mexico. Tem Scottsdale, Arizona, que tem um monte de galeria numa rua só também. Então, eu fiz uma lista grande de galerias e aí fui nessas galerias para poder conhecer os trabalhos e mostrar meus trabalhos também. E deram frutos. Deram frutos. E eu fui entendendo que cada galeria também era mais interessada. Algumas preferem só o oeste dos Estados Unidos, cowboy. Outros preferem só mais praia, por exemplo, que estão na Flórida ou na Califórnia, entendeu? Ou tem o Grand Canyon também. Então, são muito de temas dos lugares. Então, ou você dá um jeito de se adequar àquilo e você vira um pintor americano mesmo não sendo americano, que muitos chineses acabam fazendo isso. Certo. Ou você tenta outras vias. Eu preferi, na verdade, tentar outras vias porque eu não estou a fim de virar um cowboy que pinta cowboy, por exemplo. Não estou querendo, entendeu? Então, eu resolvi criar a minha própria estrada e pintar a partir de viagens que eu faço. Então, os temas que eu faço são temas inspirados nas viagens que eu fiz esses anos aí. Tem um quadro aqui que é uma parede de tijolos, né? Com um portão azul, umas mulheres sentadas na escada. Isso aí foi uma viagem que você fez? Sim, foi a partir de uma viagem para o Egito. A viagem no Egito foi... Vou te falar, assim, seus figurativos são muito bons. Muito bons mesmo. mas esse quadro, ele tem uma coisa assim, cara, de... Ele tem um, sei lá, uma textura na tinta, na construção, tudo. Ele lembra um grande mestre, sei lá, um vermeer, uma coisa assim muito bom, tá? Quissá muito... Às vezes até melhor que alguns figurativos que você faz. Não sei se você está me entendendo. Sim, sim, entendo, entendo. Ele tem um naturalismo muito bom, é isso que eu quis dizer. Ele tem uma forma de pinceladas, uma coisa natural, assim. Você se sente no ambiente, você se transporta para o ambiente ali, você conseguiu retratar direitinho a situação. Aí você falou... É, você deu uma cena no Egito, que eu retratei cenas do Egito, cenas do Marrocos, Estados Unidos também, fiz muitas paisagens dos Estados Unidos. E... Eu gosto de observar as cores e adicionar cores que eu interpreto. Então, é uma interpretação do que eu estou vendo. É diferente, assim, para explicar em termos mais simples, é diferente você ver a foto e fazer exatamente o que você está vendo. Sim, sim. Precisa ter uma elaboração, porque o artista tem uma visão diferente da máquina fotográfica. Sim. A máquina fotográfica é um instrumento que é automatizado. Então, a gente percebe a cor de forma diferente. Os contrastes são totalmente diferentes ao vivo ou numa foto. Se você tirar a foto e comparar a foto com o que você está vendo no mesmo lugar, você acabou de tirar a foto, você compara, os contrastes vão estar totalmente diferentes, as luzes vão estar diferentes, as cores vão estar diferentes. Então, a gente tem que elaborar, pode pintar por foto, sim, mas elaborando a partir da sua experiência ao vivo. Pintar ao vivo é muito importante, tanto plenair quanto pintar com modelos. Para você entender essa questão de espaço, profundidade e atmosfera, o ambiente que está em volta. Se você exagera nos contrastes como na fotografia, você não cria uma atmosfera no lugar. Você falou, parece que você está dentro do lugar, parece que você está se transportando para o lugar. É porque tem uma atmosfera que eu tentei captar. Muitas vezes a foto não perde, porque a foto é muito achatada. Sim. É, a fotografia, principalmente paisagem, ela coloca tudo no primeiro plano, Tudo, tudo. A não ser que você está lá um pôr do sol ou está com uma névoa bem grande lá na linha do horizonte, você consegue ver as divisões de plano numa foto. Mas, normalmente, o verde do primeiro plano é o mesmo verde do segundo plano e só muda um pouquinho por terceiro plano e assim vai. O artista, ele tem que fazer uma decupagem um pouco melhor disso aí e pensar em atmosfera, igual você falou. Você tem uma vantagem em relação aos pintores brasileiros que é trabalhar com materiais premium. O material premium é um pouco mais acessível para você. são tintas premiums mais acessíveis. Aqui no Brasil, um tubo de, sei lá o quê, um tubo de Rembrandt, uma Lucas, é R$300, um terço do salário mínimo, quer dizer. Sim, é complicado isso daí. Tem tintas que são muito caras. É aquilo, né? Se você quiser ter um material bom, você tem que juntar, tem que dar um jeito de ganhar um prêmio para comprar um tubo de tinta. Quais são as tintas mais premium que você trabalha ou conhece aí e tal na Itália? Tipo, três marcas premium. Ah, tem My Mary Artist, My Mary é italiana, My Mary Artist é uma marca, são pigmentos muito furos. Tem aqui no Brasil. Tem o laranja, mas é, eu acho que no Brasil tem a My Mary Classical. É, estudante, né? Estou estudante. Artista, são pigmentos muito furos e muito bonitos. Um laranja de cadmio custa 50 euros para você ter a nossa edição. Aqui ia ser uns 2 mil reais. É, tá 6 e 20 o euro. Não, não, mas não é só transportar, fazer a conversão euro real. É. Aí tem os impostos, aí tem o cara que comprou vai querer ganhar em cima. Então, é dois contos uma tinta dessa. Sim, sim. É, tem My Mary Artists, eu uso também Mussini, uso Gambling americana, Winston Newton, artistas, e também uso Winton, também, que é a segunda linha. A segunda linha dele. Eu uso também, uso Van Dijk, Lefranc, então eu vou, Rembrandt também, eu vou, eu vou pegando várias marcas, tem uma marca também, St. Petersburg Masterclass, que é russa. Vocês têm 35 marcas aí para escolher, aqui no Brasil tem 3. É, parece que é a Jules, Jules é Jules, Jules é Jules, Jules é Jules, tem um, está fazendo umas, eu vejo, eu vi a sua demonstração lá com os, com a, com o Dourado, e com outras coisas, eu vi também alguns artistas falando dessa marca, eu posso, posso tentar comprar quando eu for aí, né, eu vou tentar comprar uns tubos e vou provar. Fala aí, vamos falar um pouco de técnica, a, a, o bate-papo já está rendendo aqui, está quase chegando no final, mas vamos falar em técnica. Eu sempre pergunto para os artistas, quais cores que não pode faltar na sua paleta, e quais cores que você não usa de jeito nenhum, porque se você dá a escola clássica, eu acho que você não usa preto, né, Eu uso. Usa? Eu uso. Muito, por muitos anos eu recusei o preto, tá. Mas você aprender a usar, você usar o preto com consciência é muito complicado, é muito difícil lidar com o preto, tem que pensar no preto como se fosse o azul. Se você adicionar preto, ivory black pelo menos, ele é bem azulado, então se você colocar em alguns tons da pele, pouquíssima quantidade de preto, tem que ser muito pouco, se você colocar em alguns tons da pele, ele vai deixar um pouco mais azulado. A mesma coisa para você fazer roxo. Se você colocou a Lizarin Crimson misturado com o Cadmium Red, o vermelho de Cadmium e a Lizarin Crimson, ou Crimson Lake, ou Permanent Rose, rosa permanente, são três cores bem parecidas, então você coloca essa Permanent Rose junto com o vermelho de Cadmium, um pouquinho de preto e bastante branco, vai dar um roxo incrível, só que ele é um roxo menos saturado, porque o preto, nesse caso, vai... Neutraliza. É, ele neutraliza, mas ele deixa azulado, inclusive. Tá. Né? Então, eu uso o preto como se fosse o azul, e aí, se eu quiser azular um pouco, eu misturo o preto com o azul da Prússia, misturado mesmo, então o meu preto vai ser muito mais azulado, ou o preto junto com o azul ultramar também, que deixa ele mais azulado ainda. É, eu por muitos anos, eu evitei de usar o preto, eu, ao invés do preto, eu juntava o alizarin com siena queimada e azul ultramar, e aí dava uma cor muito escura, mas ele não tem o brilho do preto puro. O brilho do preto puro, ele é incrível, se você diluir ele um pouquinho, ele dá uma... é uma beleza única, mas tem que tomar muito cuidado com ele, porque ele é muito potente, muito potente. Mas nas academias, não tinha preto, não podia usar preto, né? É... Quais as academias? Não, o que você fez, quando você estudou, podia usar preto normal ou não? Podia, podia usar preto, ou podia usar também uma mais colorida, você estava livre, na verdade, em relação a isso. Eu optei, ultimamente, eu estou usando bastante a paleta reduzida, que na verdade é branco, ocre claro, vermelho de cadmo, que é a tinta mais potente, além do preto, e preto. Só que eu adiciono também a sombra queimada, e o Transparent Oxide Brown da Rembrandt, que é um marrom transparente. acho que esse marrom aí, talvez ele seria um marrom de garanza, que a gente tem aqui, é um marrom bem transparente, translúcido, e com bastante... Bem transparente, meio laranja. E ele tem bastante pigmentação. Sim, sim. Inclusive, é bom fazer um monocromático com esse Transparent Oxide Brown antes, e depois pintar com cores em cima. Eu mudo muito a minha técnica. Cada quadro, o procedimento é diferente. Tá. Eu gosto de mudar. Você trabalha molhado sob seco, alaprima, ou cada quadro é um jeito? Eu uso todos, o resultado acaba sendo parecido, mas eu gosto de mudar o método em cada quadro mais ou menos que eu faço. Então, em alguns, por exemplo, eu faço... Eu faço um... Queima? É, queimo, digamos assim, passo um tom específico, ou normalmente tende a uma terra ou a um ocre, e aí eu decido se pintar diretamente com cores ou se fazer um monocromático antes. O monocromático é o mais tradicional, né? Você faz o monocromático antes e depois com alguma terra, ou pode ser com sombra também, e aí depois pinta com as cores por cima e vai trabalhando com camadas, a pintura é indireta, né? A pintura direta já é alaprima, que eu também faço. Tá. E pintar alaprima é muito bom, inclusive plenair, né? Tem que ser. É muito útil e precisa fazer. Mas, é, então eu uso essas diferentes técnicas para poder chegar em resultados diferentes também. Monocromático, inclusive, é muito útil. Eu recomendo para as pessoas fazerem mais monocromático e darem mais valor ao desenho e ao monocromático. porque muitas vezes a pessoa acha que o monocromático é só uma etapa a mais, que não precisa, que na cor você dá um jeito. Mas ver cores é diferente de ver tons. Sim. Você resolve todos os tons no monocromático. E não, o monocromático não tem só uma fase. Você pode deixar secar, depois passar veladuras e criar todas as tonalidades exatamente como elas deveriam ser, como se fossem estátuas em branco e preto ou estátuas, eu digo estátuas porque eu tenho essa visão tridimensional, né? se você for pintar uma cor, se você for pintar uma nota, vai ter aquele, o monocromático precisa de um volume grande e aí depois você passa por cima com as cores. Muda muito. Muda muito. Depois eu posso mandar para você as etapas de um retrato monocromático para você também mostrar para as pessoas, eu acho que é interessante para as pessoas do canal. Já está passando aqui. Ó, seguinte, as pessoas têm que entender o seguinte, pintar um retrato colorido é difícil, mas pintar o mesmo retrato preto e branco é muito mais difícil porque você não tem a cor para enganar, porque a cor engana. A cor é uma, você faz uma firula, fez lá uma graça com a cor, aí você consegue lá fazer uma brincadeira, põe um azul na sombra, põe um laranja no quente ali, num contraluz e tal. No preto e branco não tem essas brincadeirinhas, você tem que pintar, pronto e acabou. E às vezes as pessoas querem encomendar um retrato, pô, você faz um retrato fácil. E preto e branco é mais barato? Não, preto e branco é mais caro. Porque a fotografia preta e branca inclusive ela é mais artística, ela tem mais profundidade. Você pega a mesma fotografia colorida, a mesma, ela perde aquela profundidade, por quê? Porque a cor está te enganando, porque às vezes a mesma cor que está aqui na frente está lá no fundo e isso tira aquela profundidade, né? Então, por isso que o artista tem que fazer essa, ter uma visão diferenciada para poder fazer uma, uma, uma reprodução por meio de fotografia. Outra coisa técnica que eu acho legal é assim, muitas pessoas pensam, ah, vou comprar projetor para ir mais rápido. O projetor ajuda sim, eu uso ele, inclusive. Mas você precisa ter experiência ao vivo, muita experiência ao vivo, precisa fazer muitos quadros sem o projetor para você conseguir entender e corrigir ao longo do processo. Então, você faz um desenho, pinta, muitas vezes perde o desenho pintando e você vai retomando o desenho com a tinta e aí continua, você continua a retocar o desenho até o final. Então, usar o projetor é só para depois que você tem muita experiência. É. É bom você tomar cuidado com o projetor, porque inclusive ele tem distorções que se você não souber desenhar, quando você estiver pintando essas coisas vão piorar, você vai perder o desenho ainda mais e vai se frustrar. Perfeito. Essa coisa do projetor, ele causa muita polêmica, né? Vai chegar muita gente aqui nessa entrevista e dizer, artista de verdade é aquele que pinta no pelo, que pinta na raça, freehand. Aí o outro vai falar, não, cara, tecnologia, não sei o que, não sei o que lá. Pô, Michelangelo fazia lá o, fez a Capela Assistina com os papéis enormes, com furinho, pó de carvão, não sei o que, batendo e tal. Se eles tivessem projetor naquela época, tivessem qualquer tecnologia, eles iam usar, cara, porque eles não iam ficar se matando pra fazer o negócio, não iam. Mais rápido. Porque é o seguinte, ele desenhava no pequeno, quadriculava, ampliava num papel grande, jogava no teto e batia com carvão. Então, aquilo é um carbono, aquilo é uma forma de projetar maior. Não. É uma técnica, então usava as técnicas, tecnologia ao seu favor, mas ele sabia fazer. Não é uma coisa que a pessoa que aprende a dirigir um carro automático nunca dirige um carro manual na vida. Ela vai estar sempre presa no automático. Se pegar um carro manual, o manual não sabe sair do lugar. Então, é legal você saber dirigir um carro manual e saber usar o carro automático, que é a tecnologia a favor do ser humano. Eu sou a favor da tecnologia. Eu uso projetor também quando eu preciso. Eu uso aplicativo, eu uso Photoshop pra tratar a imagem. Não tem coisa melhor que se pegar uma imagem e tratar no Photoshop. Eu também. Você tem que usar a tecnologia. Não fica no pelo, só aqui no Freehand. mas, enfim, isso é a nossa opinião. Cada um tem a sua e, com certeza, vai aparecer gente aqui dizendo não. Projetor de jeito nenhum. Artista de verdade é aquele que faz lá que os grandes mestres... Pô, vai estudar um pouco sobre a vida dos grandes mestres. Primeiro usava câmera escura. Tinha gente que se tivesse projetor naquela época, episcópio, retoprojetor, tava usando, cara. E começaram a usar fotografia. Os artistas começaram a usar fotografia também. Só que a diferença é que ele era em branco e preto. E o bom é que eles já tinham experiência nas academias, tinham um grande ensino, eles sabiam pintar ao vivo. E aí depois eles adicionaram a fotografia. Então eles interpretavam a fotografia em branco e preto com o conhecimento que eles tinham antes. É o que eu falei sobre a experiência antes de ter um projetor. meu, tem um milhão de coisas pra conversar, pra perguntar, mas o nosso tempo tá chegando no final que foi mais de uma hora e vinte de conversa, só pra você ter ideia. E o papo rendeu e quem sabe a gente pode fazer até um segundo aí se tiver o interesse da galera de saber um pouco mais das histórias aí na Europa, mais técnicas. Você tem muita técnica pra falar, pra contar. É que a gente fez um bate-papo aqui, né? A gente, na verdade, foi um bate-papo aqui como se estivesse na mesa de um bar conversando. É, muito bom. Muito bom mesmo. E, cara, eu só tenho que te agradecer. Se você quiser passar, pra finalizar aqui a nossa conversa, uma dica pra iniciantes, tá? Uma dica pra iniciantes e falar de algum projeto seu ou alguma coisa que você queira falar no momento é esse. Olha, e agora? Então, a dica pros iniciantes, eu acho que a gente até comentou antes, procurar os trabalhos de um mestre e procurar um mestre mesmo que faz aquilo com o trabalho. O trabalho do mestre é pintar, vender e também ensinar. É aquilo. Então, conhecer os trabalhos do mestre, ter aulas, ter aulas de pintura, muitas vezes é você passar oito horas por dia pintando. Não é... Não é brincadeira. Você passa oito horas por dia pintando, depois vai fazer dever de casa. Tá? Então, precisa levar a sério. Pra você chegar no resultado, passa tempo. Você não chega no resultado rápido. Então, essa ansiedade de ter resultado rápido é prejudicial. Outra coisa prejudicial também é você procurar fontes demais. Você primeiro faz aulas com o mestre, absorve o máximo que você puder, depois vai, pinta sozinho pra você adquirir, interiorizar aquilo e aí depois procura outro mestre. Faz o mesmo processo, depois procura outro. Se você procurar DVDs de todos os lugares, você procurar vários professores diferentes e achar que todas as informações que eles estão te dando são boas, muitas vezes elas vão se contrastar entre elas e vai ser uma confusão na sua cabeça. É bom você interiorizar e praticar muito. Tem que praticar demais e também ao vivo com não por foto, por foto também é útil, mas ao vivo desenhar o máximo possível ao vivo até botar alguém aqui pra posar. Você bota pose de 25 minutos, 5 minutos de pausa, os americanos fazem isso, os russos fazem com 45 minutos, 10 minutos de pausa. Então você vai fazendo isso aí que é uma boa dica, eu acho. São boas dicas pra você conseguir ter um um aprendizado bom na pintura. Perfeito. E o projeto futuro aí? Eu tô pintando pra fazer uma exposição em Brasília que não aconteceu por causa do COVID. Certo. e aí a gente ainda não tá com a data pra acontecer, mas vai acontecer, tô fazendo vários trabalhos pra essa exposição e eu tô ensinando também, né? Então se alguém quiser conversar comigo, pode conversar no Instagram, pode conversar no Facebook, mas eu sinceramente olho mais no Instagram. Tá. e tem o meu canal do YouTube também, se você colocar Felipe Salsano você vê vários vídeos com processos, eu tô também gravando vídeos em que eu vou colocar no YouTube, também vou colocar a disposição pra venda, pras pessoas adquirirem, né? E o meu site eu tô renovando, eu tinha um site, mas agora eu tirei ele do ar, porque eu quero criar algo novo e mais interessante, então no site eu não posso dizer agora, mas é mais isso daí, são as mídias sociais mesmo, Instagram, Facebook e YouTube. Perfeito, Felipe. Felipe, eu só quero te agradecer mais uma vez aqui essa conversa, esse bate-papo aqui, adoro falar de arte, é um assunto tão rico, é infinito, né? A gente começa a falar, se fosse falar tudo que ia ser quatro horas aqui de conversa e o povo não ia aguentar escutar, mas enfim, quem sabe a gente faz uma segunda bateria aí. Muito obrigado pelo bate-papo, Beleza, eu te agradeço, fico muito feliz de ter conversado, foi uma conversa muito interessante também, então ganhamos os dois com essa boa conversa, bom te conhecer também. Obrigado, cara. Um grande abraço, viu? Obrigado, obrigado. Bom, pessoal, e é isso, chegamos aqui ao final, espero que vocês tenham gostado, gostou já sabe, clica aí no gostei, compartilha o vídeo com seus amigos, se você não é inscrito, se inscreva. Comenta aí, deixa nos comentários o que você achou, o que você concorda, o que você discorda. não existe resposta errada, ninguém tem a verdade absoluta e é tudo mutável, né? Sempre com respeito, óbvio. Pessoal, obrigado, nós vamos ficando por aqui, obrigado por ter assistido, ter aguentado a gente até agora, abraços e até o próximo vídeo. tchau, 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 Para falar a verdade, eu nunca quis ser nem pintor e nem artista, para mim tem mais a ver com isso, quer dizer, as circunstâncias e contextos pessoais acabam te levando, uns 15 anos atrás, mais ou menos, assistiu muitas exposições. tchau, O que é isso?